Mês dos Pais Panelão, seu campeão celebra com promoção! Salsicha Hot Dog Sadia, R$ 8,99 o quilo! Costelão, R$ 11,99 o quilo! Permil dianteiro Pururuca, R$ 13,99 o quilo! Ovos brancos 20 unidades, R$ 8,99! Óleo de soja Vitalive, R$ 5,69! Leite Longa Vida Quatar, R$ 3,99! Café Jequitinhonha, R$ 14,99 para cliente mais panelão! Gatorade Zero, R$ 2,99! Kaiser Latão, R$ 3,29! E ainda ganhei R$ 10 centavos de cashback por unidade! Amistel Latão, R$ 3,99 para cliente mais panelão! Amaciente Concentrado Comfort, R$ 6,99! Sabão em pó brilhante, R$ 19,90! Baixe nosso app e concorra a prêmios! Panelão Supermercados, sempre mais pra você!